Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Oi, e é isso, começando mais um vlog aí, quinto, depois do feriado, pós-feriado aí, e é isso, bora pra mais um vlog de hoje e sexta-feira também, vou gravar um pouquinho, amanhã, e é isso, pessoal. Então, eu vou deixar aqui pra vocês, se gostaram aí do último vídeo experimentando os snacks asiáticos, já comenta aqui embaixo se vocês gostaram ou não, comenta aqui também o que vocês querem ver nos próximos vídeos aqui no canal, porque a minha ideia aqui é trazer coisas diferentes pra vocês também, então já comentem aí o que vocês querem ver de diferente de novo, e é isso, pessoal. Como disse, quinto, são 8h40 da manhã agora, tá cedo ainda, só que daqui a uma hora eu já tenho que sair pro trabalho, Então, eu já estou meio que encaminhando o almoço pra ficar pronto já, só pra quando eu chegar poder só aquecer tudo. Tem arroz e feijão de ontem, um pouco de carne moída de ontem, só que hoje ainda vou cozinhar umas batatas, porque não tem muito arroz, então vou cozinhar umas batatas e fazer alguma mistura aqui com cebola, brócolis e pimentão. Então é isso, bora agilizar aí a nossa manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As crianças já estão em casa. Né, Isabelle? Fazer listão daqui a pouco. E eu vou estender roupas lá fora. Vocês puderam ver o almocinho, né? Foi simples. A Isabelle não quis comer a batata, então ela comeu arroz, feijão e a carne moída, que tinha sobrado ontem. Mas, enfim... Eu tenho que estender a roupa, eu queria estender lá fora, mas não tô muito certa desse clima, então vou estender na garagem mesmo. Tô fazendo uma pipoquinha. A Leia tá estressadinha, não sei porquê, e aí você vai fazer a lição de casa. Bora? Formas geométricas, facinho. Tá bem humorada agora que tá comendo, moça? Maçã, maçã e pipoquinha de lixinha. O que você tá fazendo deitada aí nesse gelado, filha? O tempo abriu, mas tá um frio, né, Leia? Hoje tá um dia muito frio. Tá ficando no sol um pouco? Sim, prontas ou não, aí vou eu. Achei! Achei as duas! Achei! Agora vê se a Leia ia contar. Dois, três, quatro, cinco, três... Achei! 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 Olá pessoal, já sextou e como vocês sabem, sexta-feira é dia de faxina por aqui. Enfim, hoje amanheceu com um lindo sol lá fora. Vou aproveitar pra lavar a roupa de cama, também os noticinhos de polícia das crianças. Eu quero lavar tudo hoje. E é isso, bora faxinar. E é isso, bora faxinar. E é isso, bora faxinar. Se inscreva no canal 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 A faxina da casa por hoje está completa E eu estou cansada já De tarde eu vou fazer Umas provas da faculdade e também o trabalho Da faculdade eu vou fazer e tentar entregar O quanto antes E é isso, bora descansar uns 10 minutos E já sair para buscar as crianças Olá pessoal São 6 da tarde, são 6 da tarde agora Temos biscoitinhos, biscoitinhos, um docinho, tem molho de tomate, banana, cenoura e cebola, pão fresquinho, aqui já rasgou a sacola, mas não tem problema Sucos diversos, aí o esposo comprou a farinha de rosca e eu ainda busquei tomatinhos Então é isso pessoal, vou encerrar o vlog por aqui, já deixa o like e se inscreve se ainda não é inscrito e até a próxima